Os cara é louco, louco de verdade, troca namorada pra jogar pipa a combate Os cara é louco, louco de verdade, troca namorada pra jogar pipa a combate Escuta o papo do Liu, é papo de amigo Chegou a época de pipa e os cara vai passar Chegou a época de pipa e os cara vai passar Chegou a época de pipa e os cara vai passar Vai passar ser alfininho nas novinhas Vai passar ser alfininho nas sua mina Vai passar ser alfininho nas santinhas Vai passar ser alfininho nas cachorras Vai passar ser alfininho Vai passar ser alfininho nas novinhas Vai passar ser alfininho na sua mina Vai passar ser alfininho na santinha Vai passar ser alfininho nas cachorras Vai passar ser alfininho Que porra de pipa combate da tensão na sua mulher Oh Murilo Azevedo, depois que tu voltou pesado ninguém vai estar conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Os cara é louco, louco de verdade Troca namorada pra jogar pipa combate Os cara é louco, louco de verdade Troca namorada pra jogar pipa combate Escuta o papo do Liu, é papo de amigo Escuta o papo do Liu, é papo de amigo Chegou a época de pipa e os cara vai passar Chegou a época de pipa e os cara vai passar Chegou a época de pipa e os cara vai passar Vai passar ser alfininho nas novinhas Vai passar ser alfininho na sua mina Vai passar ser alfininho na santinha Vai passar ser alfininho nas cachorras Vai passar ser alfininho Vai passar ser alfininho nas novinhas Vai passar ser alfininho nas faminas Vai passar ser alfininho nas santinhas Vai passar ser alfininho nas cachorras Vai passar ser alfininho Caralho DJ B Mills, cê é louco cachorro Pisado, pisado demais, fico como... Pancada, quilos e quilos e quilos de cimento Um soco do Mike Tyson na nuca Acesse já e tu vai ver Murila Azevedo, fonte do Funk SP Murila Azevedo, fonte do Funk SP Tamo junto, original Azevedo, fonte do Funk SP Obrigado.